Tenho lá no meu quintal uma rosa encarnada Há rosas tantas e tantas e também dá rosas grandes E dá rosas encarnadas e dá rosas de arelas Que são rosas de primeira Vamos lá, volta! Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal Aquela rosa encarnada Não é quita nenhuma rosa A rosa encarnada A rosa encarnada Dizendo que foi feita Dizendo que foi feita O eixo deixando deitar Eu tenho lá no meu quintal O que? O que? Não é quita Dizendo que foi feita Há rosas tantas e também dá rosas de arelas E dá rosas encarnadas E a rosa encarnada Que são rosas de primeira Ou não vi outra igual, tenho lá no meu quintal Aquela rosa encarnada Eu ouvi um pancarnada E ouvi um pancarninho A esparto da mancarnada Cantando lindas, teu filho Dizendo que é malta A porta da sua amada A esparto da mancarnada A esparto da mancarnada A esparto da mancarnada Não para não venha E a rosa encarnada A esparto da mancarnada Canta-no-lídeo das cantilhas Às portas da sua mãe Por um interno do meu amor A sua amada chorou Às quatro anos da hora Uma chica chorou A sua amada chorou A sua amada chorou Agora malta, vamos lá A sua amada chorou Às quatro anos da hora A sua amada chorou 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 A sua amada chorou